A Ciclo Vendas é o lugar certo em Caicó para você comprar sua bicicleta. Bicicletas infantis, peças e acessórios, capacetes para o ciclista esperto que gosta de segurança e ainda capacetes para motociclistas. Bicicletas da linha popular, bicicletas esportivas para quem gosta de cuidar da saúde, óculos esportivos, sapatilhas comuns e especiais para pedais com clips e ainda roupas para o ciclista ficar bem na sua bike. Na compra da sua bicicleta da linha esportiva na Ciclo Vendas, ganha um Bike Fit, pois a Ciclo Vendas tem um certificado profissional da Shimano. Aceitamos todos os cartões de crédito. A Ciclo Vendas em Caicó tem uma equipe pronta de profissionais para melhor atender. Rua Ginerina Vale, Centro de Caicó, fone 84-3417-2357.